Começa agora o programa de Flávio Dino. Oligarquia. Oligarquia. Palavra de origem grega. Que significa... Governo de poucos. Governo de poucos. Sistema político. No qual o poder está nas mãos de um pequeno grupo. Que pertence a uma mesma família. Uma mesma família. Uma mesma família. O partido. E controla as políticas sociais e econômicas. Em benefício de interesses próprios. Em benefício de interesses próprios. Aqui no Maranhão, né? O governo do Sarney. A família Sarney governou durante muitos anos a região. O Maranhão tem que ser governado para todos. Não só em ação de uma família. Nos últimos quatro anos nós estamos percebendo que houve uma mudança, né? Hoje estamos em busca de mais democracia. Agora a oligarquia acaba. E com o Flávio e Dino vai ser melhor. É pra frente que se anda. É Flávio de novo. Em 50 anos de oligarquia, o Maranhão chegou a ter um presidente da república. E a filha do presidente foi governadora quatro vezes. Mesmo assim, a vida das pessoas não melhorou como deveria. O povo cansou, virou a página e começou um novo capítulo nessa história. Acabou a era do poder familiar no Maranhão. Quando você tem um compromisso verdadeiro com os mais pobres, você não tem medo de nada. Quando você tem um compromisso autêntico de vida com a causa da justiça, você não teme ser injustiçado. Porque você sabe o que você está fazendo. Mexer na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas é a grande mudança. Para o povo que busca justiça social, é bom ter um governador que foi juiz e combateu a corrupção. Num tempo em que falta ética na política, é bom saber que Flávio Dino foi deputado e ajudou a criar a lei da ficha limpa. Em um estado que cansou dos privilégios, é fundamental ter um governo que é primeiro lugar em transparência. E em um país que precisa de políticos decentes, dá orgulho ter o governador que mais cumpriu promessas no Brasil. O reconhecimento como governador que mais cumpriu promessas no Brasil dá orgulho para todos nós. Porque é bom para o Maranhão. Isso ajuda na busca por investimentos e confirma que estamos na direção certa. E quem está na direção certa, não anda para trás. O trabalho precisa continuar, para a mudança seguir em frente. Vem com Flávio Dino, vem para ser feliz. Novos socorrões, Imperatriz e São Luís. 150 escolas de tempo integral. Vem com mais asfalto e restaurante popular. Vem com mais policiais, já melhorou, vai melhorar. Vem com Flávio Dino para fazer as policlínicas regionais, o cheque Sexta Básica e mais programas sociais. Vem com a gente, vem com o Meia 5. O Maranhão está mudando, com obras que geram empregos e programas sociais que geram esperança. Quando bateu o Flávio Dino no poder, funcionou o que estava parado. Onde ele bateu, ele repriou tudo, trabalhou, levantou tudo e aí hoje está funcionando. Agora é a violência que diminui e a qualidade da educação é que aumenta. Mudou minha vida, eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitos outros estudantes. E o sonho de ver um governo que era de poucos, chegando para muitos, se tornou realidade. Acabou o tempo do Maranhão ser governado por uma, duas ou três famílias. O Maranhão é governado para todas as famílias do Maranhão. É Flávio de novo, Meia 5, Vitória, Meia 5, Vitória, Meia 5 na cabeça. É Flávio de novo, eu quero o Flávio de novo, governador nos braços do povo. Deixa o homem trabalhar.